Só assim eu não consigo Você na verdade eu vi Tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é longe demais da vida E sem querer perder Tudo o que eu preciso está em ti Mas eu resisto a acreditar e não ligar Você tudo o que você quis Abre a minha alma Abre a minha alma Só o coração que eu preciso Abre a minha alma Abre a minha alma Só o coração que eu preciso Abre a minha alma 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 Só assim eu não consigo Abre a minha alma Porque na verdade eu vi Porque na verdade eu vi Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração merece tudo demais da vida Amém. Amém. Amém.